Fala família, tudo bom? Esse é um dos vídeos que eu faço todo final do ano E a gente tá em setembro Esse vídeo tá sendo gravado em setembro de 2019 E todo final do ano, né? Estamos há um pouco mais de 90 dias pra finalizar o ano de 2019 Então no final do ano eu faço um vídeo desse tipo aqui Com aquela pergunta, né? Vale a pena comprar agora ou esperar a virada do ano? As novidades do ano seguinte E nesse ano de 2019 ainda tem um agravante que Como eu falei lá em 2018 e durante esse ano O ano de 2019 é um ano de entre safra Então foi um ano com poucos lançamentos Mas lançamentos muito relevantes Pro motociclismo A gente teve a Z400 Eu não vou me recordar tudo, tá pessoal? Tivemos a Z400 E aí, por favor, coloquem aí Que eu não vou me lembrar de todas A NH190 da Dafa A Z400 da Kawasaki Anúncio de algumas motos Anúncio da Da CB500X Da nova linha CB500X A que estava sendo vendida na Europa Da linha 500, né? A F também vem renovada E aí coloca aqui nos comentários Que eu realmente não vou me recordar agora Todos os lançamentos de 2019 Mas eu sei que foram muito relevantes, tá? Não só pra motos de média Mas alta também Harley Davidson Anunciou moto nova Enfim Eu aqui vou tentar Ajudar você que está com dúvida Em algumas motos Mas essas dicas Elas também são aplicadas pra outras Que eu não vou citar aqui Mas você Fazendo uma pesquisa Na moto que você quer Ou na marca que você quer Ou na linha De cilindrada que você pretende Ou no estilo que você pretende Você vai adequar essas sugestões Que eu vou dar aqui Nesse vídeo Ok? Bom, primeira Primeira coisa Eu quero falar da Versys X300 E eu quero Fazer aqui um Uma especulação Eu não vou dizer que é furo Porque eu não tenho essa informação Confirmada da Kawasaki Mas é uma Uma especulação Mas que isso Onde tem fumaça Tem fogo, né? Eu soube Através de um inscrito Que a Kawasaki Não está mais fabricando A Versys X300 Na cor verde Aquela cor tradicional E sim na cor preta Isso foi dito Numa concessionária E essa informação Me veio E aí vocês Isso tudo leva A crer o quê? A entender o quê? Tempo! Tempo! É pessoal Quem está querendo Comprar a Versys E é uma moto Que eu estou indicando demais Com a saída da Teneré Eu tenho indicado Muito a Versys A Teneré Não que a Teneré Seja melhor do que a Versys Não é isso Mas a Teneré Era uma moto Uma boa opção Para quem queria viajar Mas claro A diferença da Teneré Para a Versys É absurda Principalmente Quando se fala em torque E cavalaria E de preço E custo De manutenção Mas Eu tenho feito isso A Versys Tem sido a minha queridinha E eu tenho indicado bastante Claro que eu tenho feito As ressalvas A Versys X300 Tem muitas ressalvas Como eu disse agora Preço de aquisição Preço de manutenção elevados É uma moto que ela tem Um motor girador Para um meio urbano É um pouquinho chatinha Isso não é um fator também Que vai fazer Com que você não compre a moto Tá Mas ela é um pouquinho chatinha O motor gira demais Você troca muita marcha Fazendo todas essas ressalvas Eu tenho indicado muito a Versys A Versys X300 Só que aí Com a chegada da Versys X400 Muita gente vai falar Põe aí tio Chico Não vale mais a pena a Versys? Vale a pena? Não vale? Espero? Não espero? Aí eu vou dar duas possibilidades Se você tem uma faixa De 26 até 26 mil Para investir Não É ansioso Não está a fim de esperar Está precisando da moto agora Como eu conversei até Com um inscrito meu De São Paulo Querido E ele disse Não Chico Eu estou focado mesmo Vou pegar a Versys X300 mesmo Porque eu preciso E eu estou ligado Mas eu também sei Que quando chegar a Versys X400 Vai chegar mais cara Então pronto Aí ele vai comprar a Versys X300 Não vai perder grana Na minha opinião Não perde grana Porque a Versys X400 Ela vai chegar um pouco mais cara Não acredito que a Kawasaki Venda tão mais cara assim Porque a prática da Kawasaki Não tem sido essa Inclusive bato palma Para você Kawasaki Tirando a questão Do valor de manutenção Vocês são exemplares Porque vocês mantêm Uma coerência nos preços Todo lançamento Que vocês fazem De uma linha nova Vocês mantêm Uma coerência de preços Vocês não aumentam absurdamente Vocês mantêm Uma certa coerência Então palmas Para vocês Kawasaki Nunca tive moto Kawasaki Mas tenho uma vontade Tremenda de ter Então é o seguinte Se você tem aquele orçamento Já certinho Espera um pouquinho Tá Espera um pouco mais Espera o lançamento Da Versys X400 Não compra nada agora Você é doido Você é doido Tio Chico Eu sou um cara ansioso Eu gosto de comprar moto Agora Estou com dinheiro aqui Coçando No bolso Cara Não faz isso não Quando Em novembro O salão duas rodas É em novembro Assim que a Versys X400 For anunciada O valor O preço da Versys X300 Tende a cair Tende a cair Ou Vão rolar promoções De queima de estoque Da Kawasaki Então a minha sugestão Espera Espera Porque você vai ter duas opções Ou você vai comprar Versys X400 Porque você vai ficar doido Que galera A moto vai chegar Ó Eu vou colocar uma foto Da Versys 1000 Tá Na minha opinião A Versys X400 Vai chegar nessa pegada aí A frente nessa pegada Claro que não vai ser Idêntica A Versys 1000 Mas vai ser nessa pegada aí A frente invocada Cara de tubarão Assim como a Z400 Mas eu acho que a Versys X400 Vai chegar com cara de tubarão Invocadona Assim mesmo Na pegada da Versys 1000 Então eu acho que você vai ficar doido Aí você vai falar Cara Vou pegar esses meus 26 mil reais Vou juntar mais um pouquinho aí Que eu acho que a Versys X400 Deve chegar aí 28 29 Não passa de 30 não Ah é um absurdo É muito caro É Infelizmente é Mas é o preço que vai ser praticado Tá pessoal A gente não vai ficar discutindo aqui Ah é loucura Preço É isso aí Mas é a realidade Tá E aí você espera um pouco O lançamento da Versys X400 Você vai decidir Bom eu pago menos Numa Versys X300 Ou boto junto mais grana E boto numa Versys X400 Essa vai ser a questão Aí vai depender do teu bolso Cara Porque eu acho que a Versys Atura Você vai pegar aí na faixa dos 24 O que o que a Kawasaki tem feito O que a Kawasaki tem feito É por exemplo Se eles lançarem também Que é muito possível Que eles lancem a Versys X400 Tipo 26 mil a básica E 29 mil 990 Ou 29 mil a Tura E aí você vai pensar Bom eu vou pegar a ABS A Standard Por 26 mil E a Versys X400 Eles vão baixar o valor Então eles vão fazer o seguinte É o que eu acho Que a Kawasaki vai fazer Pela coerência Que eles praticam Todos os anos Que eles lançam uma moto Ou uma linha Então eu acho que eles vão baixar Para 24 mil A Tura Tá Vale a pena Ah vale a pena pegar Uma Versys X300 Tura Vale galera Vale A moto é excelente Dá para viajar Assista esse vídeo aqui Que eu fiz com o Julinho Aula Aula para quem está afim de Versys Bom vamos lá Eu falei muito de Versys Motos de baixa cilindrada Da Picolé de chuchu Yamaha E da asa de frango Honda Mudanças Galera não Não acho que vai ter nada Tá Vai ter Pode ter o que Põe neco Marcador de combustível Marcador de combustível É ótimo Marcador de marcha E grafismo Adesivo Cor Essas coisas Eu acho que não vai mudar nada não Viu Então CG A Titan A Fan A Factor Fez Não vai mudar zorra nenhuma Só adesivo Papel Talvez Talvez O painel Tá Mas não acho que vai mudar nada Muitas pessoas me perguntam Tio Chico A Twister Será que vai mudar? Olha Não sei Posso pagar minha língua Tá A Honda pode aprontar alguma Tá bom Mas acho que não Acho que vai ter só grafismo Não acredito Mas a Honda Pode aprontar alguma coisa No Salão das Rodas Apresentar uma Twister Mudada Até porque tá precisando Twister tá na hora de mudar Tá precisando O Picolé de Chuchu Lançou a Fazer Alguns anos atrás Com facelift completo E A Honda não fez nada Então pode ser Pode ser que lance Algum facelift Tá Mas não acredito Que mude motor Nada disso não Não vai mudar nada disso É mudança de visual Picolé de Chuchu Nada Nada Pudim 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 Guindaste Chamando o guindaste Chama o guindaste Para o Picolé de Chuchu Nada Nada Não vai mudar nada Vai ficar tudo a mesma coisa No quartel de Abrantes Tudo como antes No quartel de Abrantes E Eu acho que o Picolé de Chuchu Vai ter de novidade A Teneré 700 Que eu já dei minha opinião Meu querido da lua 78 Fabrício É contra minha opinião Claro Porque ele é treio zero Beijo Fabrício Treio zero Mas eu acho A Teneré 700 Uma porcaria Sem graça Cara Vai chegar uma moto Muito sem graça Muito cara E vai vender pouco Aqui no Brasil No Brasil Ah mas na Europa Bota para lascar Os caras vendem muito Claro Picolé de Chuchu É campeão de vendas na Europa Mas europeu não é brasileiro E brasileiro não é europeu Então pronto Vai ser um fracasso de vendas A moto vai chegar quase por Cinquenta mil reais Quarenta e tantos mil reais Não vai valer a pena Raul Ju Minha querida Raul Ju Ha Vai mudar toda a sua linha Para motos injetadas Mudança brusca Virada e guinada Para o bom né Para o positivo Acredito sim Que as motos da Raul Ju Mudem para Injeção eletrônica Todas Todas Ou seja Lindy 125 Que é a escuta De 125 cilindradas Excelente por sinal A DK 150 E a Chopper Road 150 Todas excelentes Eu babo o ovo Da Raul Ju Sim Porque os caras Ainda tem preço competitivo Ainda Agora Com a chegada Dessas motos Injetadas Não Opa Eu gosto desse som Com a chegada Das motos injetadas Eu não sei Tá Então fica aqui Se liga Raul Ju Se liga viu Você sabe que eu estou com vocês Mas Se vocês passarem De um valor E chegarem muito próximos Ou Até mesmo O mesmo valor Do picolé de chuchu Não vai valer a pena Não vale a pena Vocês tem Uma rede autorizada Muito menor Vocês tem Menos tempo de mercado Vocês não podem Botar a moto Pário Pário Com picolé de chuchu Não pode Quando vocês pensarem Em botar o preço Da moto De vocês Pário Com uma Factor Por exemplo DK 150 O mesmo preço da Factor Não vai valer a pena O cara não vai comprar Não é nem eu Que vou dizer assim Não compra não É o cara Que não vai comprar O cara vai na Yamaha E compra Ele vai pensar Pô Yamaha Tem mais loja Tem mais rede autorizada Tem mais tempo De Brasil Esses chineses aqui Vão me deixar na mão É isso que o cara Pensa Não é a verdade A moto tem qualidade Vocês vieram pra ficar Mas e aí Então faz um valor Interessante Como vocês fizeram antes Faz um valor Que vocês se mantenham Ainda com um ótimo E excelente custo-benefício Tá Então galera Aí o pessoal pergunta Pô Tio Chico Que aí cara Espero A chegada das motos Injetadas Olha Sinceramente Não Não Eu Eu tô falando aqui Eu Se eu tivesse a grana Se eu não tivesse moto Precisasse pra trampar Ou pra me deslocar E eu precisasse Comprar uma moto E eu tenho aqueles 8.500 reais Que é o valor em média Das motos Da Hauju Tanto a Chopper Quanto a DK Quanto a Lindy E eu tenho aquela grana Certinha E eu tô precisando Pra trampar E a moto é carburada Eu espero chegar A injetada Cara Eu Se eu fosse você Eu Eu comprava Só que eu esperaria Novembro Mesmo esquema da Vess O que que vai acontecer As injetadas Vão chegar mais caras Sem dúvida Tá Nem Nem Acho que vai chegar Por nove mil Nove mil e quinhentos Por aí tá Nove pau Deve chegar por uns nove mil Nove mil Duzentos Alguma coisa Chegar caro Azedo o preço Salgado E aí a Hauju A JTZ Vai fazer promoção Não tenha dúvida Vai fazer promoção E aí você vai comprar A moto carburada Mais barata Então espera até novembro Também tá Salão duas rodas Espera Vale muito a pena Comprar Hauju Carburada Ah mas é carburada Vale a pena Carburada Manutenção é mais barata Bem mais barata Do que a injeção Tem suas desvantagens Também Mas a carburada Tem muitas vantagens Tá E aí você vai comprar Hauju Bem mais barato Muito mais barato Tá bom Bom Esqueci de alguma coisa Esqueci alguma outra moto As motos de alta cilindrada Vamos lá Veio Stron 650 Acho que não vem nada novo Pode ser que A Suzuki Morta Viva A Suzuki Faça alguma coisa Saia da cova Será que a Suzuki Vai fazer alguma coisa Será que vai assustar alguém Acho que a Suzuki Não assusta nem a criança De 5 anos Se eu chegar pro meu filho João Suzuki Acho que João Vai começar a rir Vai falar Papai Suzuki É morta viva Suzuki não lança nada Nada de novo Fica lá sentado No pudim Igual a picola de chuchu Beijo galera Da Suzuki J.Toledo Você sabe que eu gosto de vocês Mas não vou deixar de bater não Beijo pra Ó Adoro a Suzuki Galera A galera da Suzuki É espirituosa Quando eu faço a sacanagem Com eles lá no meu Instagram Me acompanha lá no Instagram Arroba Chico Sepúlveda Eu perturbo eles Eles caem na brincadeira É isso que eu gosto É uma empresa É uma marca aqui no Brasil Que cai na brincadeira Os caras Caem na brincadeira Não 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 se chateiam São espirituosos Beijo pro pessoal do marketing Da Suzuki Morta Viva É isso aí galera Acho que eu Eu posso ter esquecido algumas motos Mas é o seguinte Antes de comprar a moto agora No final do ano O resumo é o seguinte Espera até o Salão das Rodas Espera até novembro Não compra nada Parou Pausa Estátua Como diz o João Estalta Não compra nada galera Segura a onda Eu sei que os meus patrocinadores Vão ficar loucos Mas espera galera Não adianta Não adianta Claro Tem motos que não vão mudar Ok Tipo assim Sitcom Essa Sitcom não vai mudar Ok Não vai mudar Maxim Não vai mudar Então se quiser comprar Sitcom Maxim Lá na Mega Motos Bahia Pode comprar Não vai mudar nada Kinko Downtown Também não vai mudar nada E outra coisa Linha 2018 Tá em promoção Então eles estão queimando estoque Vale a pena Não vai mudar nada Eles vão trazer motos novas Tá A Kinko vai trazer moto nova Mas não vai mudar Downtown Aí você tem a Giriti na Kinko A Giriti 200 Novidade Então já foi lançada Você tem a People Também não vai mudar nada Então nessas motos Principalmente dos meus patrocinadores Lá na Guimarães Motos Da Kinko Não vão mudar Tá Até porque já lançou a Giriti E na Mega Motos Bahia Que é a Dafa Com a Maxi E a Sitcom Que é essa que eu estou usando aqui Não vai ter mudança Beleza Tanto que a Dafa lançou a HD300 Assim como a A Downtown A Kinko Lançou A Downtown A Kinko Lançou A Giriti 200 Então Já fizeram seus lançamentos Já fizeram suas apostas Não terão mudanças Não vai ter mudança Então pode comprar Se você está pensando em uma scooter E eu vou fazer um vídeo sobre scooter Especificamente O que é que mudou na minha vida E aí todo dia Para o trabalho de scooter E aí nesse caso Pode comprar tranquilo De boa Não é só porque são meus patrocinadores Mas também porque são Mas é Eu estou falando a verdade Não vai mudar Mas em relação a todas as outras Que eu falei Segura Espera Espera mesmo Porque mudanças virão Ou algumas mudanças pequenas Surpresinhas Espera até novembro Deixe seu comentário Deixe sua opinião Quero saber o que vocês pensam Vídeo todos os dias A partir das sete da manhã Não esquece De ir lá no meu site De rifas www.chicosepulveda.com.br Muito obrigado pela audiência de vocês Adoro vocês Amo vocês Um beijo